Vem que o Palmeiras chegando, Armeiro pedindo um golzinho da classificação, Avernão A bola atrás, tem o Palmeiras, vem chegando, vem brincando o Cleiton, Xaviá Vai tentar bater, tem o Nortigunsa, pedindo o balanço, o grupo feita a finta de longe Arroba, batalha, gol! Balanço! Gol! Laço! Que felicidade! E que beleza, e que golaço, e que golaço, Cleiton, Xaviá, camisa 10! Eu estava dizendo, acredita, Verdão, bate coração do torcedor ao viver uma bomba de fora na área de Cleiton, Xaviá A bola do canteu esquerdo alto de banhar, o goleiro foi e não deu Olha o Palmeiras, que golaço! Cleiton, Xaviá, Palmeiras, vivo! Palmeiras, um, gola, gola, zero! Um, golaço! Yeah! Obrigado.